De ontem aconteceu a primeira eliminação na Ilha Record, mas antes que Dinei e Claudinho disputassem o desafio de sobrevivência, os exploradores ainda repercutiam a votação da noite anterior. Alguns continuavam assim conformados com os votos da véspera, outros preferiram fazer acertos de contas ou traçar planos para os próximos ciclos. Olha, um dia tenso que terminou em clima de despedida. Vamos ver. Fatos que aconteceram na primeira votação da ilha mexeram com os participantes. A atitude do comandante Thomas por ter votado em Dinei, que era integrante de sua equipe, ainda gerava assunto na casa. No esporte coletivo você nunca vai votar na pessoa que te ajudou. Não existe isso, pô. Eu acho que ele pensou, o cara é o velhão do time, já tá pulando no joelho, vou mandar ele. É o menos útil pra mim. Não vai fazer diferença na convivência. Mas ele sabia que ia comprar um barulho pro time todo, p***. Mas foi, burro. Eu não consegui entender ainda. Ele foi muito burro. Porque o time, eles estavam com um fechamento muito grande. O Esmeralda tava muito forte. Eles estavam muito fortes. Nós fizemos o time Esmeralda, certo? Antes de começar, gritamos. Ei, 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 ei! Você pensou pra eu, comemoramos. Se abraçamos. Se abraçamos. Brindamos a tarde. Brindamos a tarde. Aí chega a noite. Quem é? É o Dinei. Mesmo sendo da minha equipe. Foi uma bomba. Você ganhou o maior ponto comigo, viu? Sabe por quê? A minha leitura ali, quando você foi nele, eu li na hora. Eu pensei, ele não vai no Claudio por afinidade, no Lucas por afinidade, na Ana por afinidade. A única pessoa que ele não tem, em tanta afinidade, ele não vai em nenhuma mulher. Foi o meu primeiro voto de um reality na minha vida. E um peso desse, não foi um voto normal. Mas eu vou me superar por causa disso. Falar do meu joelho, tá? Tudo que ele falou com nós, meio que foi quebrado quando ele voltou no Jovem. Quando eu tive essa idade, eu já fiz muita escolha errada, tá bom, filho? A maturidade vai fazer isso, tá? Sim. Algumas das integrantes estavam bem emotivas. Eu não sei se saudade das pessoas, que eu me identifico lá fora. Ah, não, gata, não. Ah, doce, sai, seu lindo. Tá triste. Gente, nós é uma coisa meio estranha, sabe? Não, 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 não. Não sei lá, mano. Nádia estava ainda indignada com a justificativa de Laura para o voto dado a ela. Foi o que você falou, entendeu? Ela tem problema de cabeça, então você pegou. Você pegou. Que bom que a gente convenceu. Tá? Jogou o braço. Fica tranquila. Olha, foi um acerto de contas, mas teve aí um resultado final que você confere agora. Vamos acompanhar juntos para ver todas as emoções que nós estamos vivenciando na ilha. Olha lá, esse é o momento. Espera aí. Pode ser porque eu estou chorando de uma merda. É superação. Pô, Deus, por quê? Agora não é que não vai ser mal. Como você foi vencedor, você pode fazer o que você quiser com um pedaço do mapa deixado pelo Dinei. E agora, o que virá por aí no próximo episódio de Ilha Record? Não perca! Pois é, Dinei é o primeiro eliminado da Ilha Record. E como você viu, agora ele vai para o exílio. Mas antes de chegar à misteriosa caverna do guardião, o Dinei gravou uma mensagem exclusiva aqui para hoje em dia. Dá só uma olhada. Minha participação foi curta, mas eu saí de bem com a turma, né? Então, porra, nos outros realities lá eu saí sempre de mal. E essa minha participação, graças a Deus, a maioria, eu acho que sempre falaram bem de mim, ainda mais lá na vila. E agora eu tenho muito... Ah, e falando também da minha traição, do Thomas comigo, porque isso aí me pegou de surpresa, me deixou muito chateado. Eu vou te falar uma coisa, ainda falou da minha idade, sabe? Eu acho que é um preconceito. Falou do meu joelho. Se o meu joelho estivesse mal mesmo, eu já tinha pedido para a produção do programa tirar do programa, entendeu? Então, eu estava apto a participar do programa, a participar das provas. E ainda mais... Foi muito triste para mim, porque eu sempre fui da área do esporte. E eu fiquei muito triste por uma pessoa do meu time me tirar. Se fosse outra pessoa do outro time, faz parte do jogo. Então, aquilo acabou comigo lá no programa, na vila. Tirando isso daí, tranquilo. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa para vocês. A pior coisa que você tem na vida é você ser traído. E ainda mais a gente que veio do futebol, do esporte. Você nunca espera que uma pessoa que você deu sangue, você deu sangue para o seu time, e a pessoa vai te mandar embora. E praticamente me mandou embora do programa. E hoje, às 10h45 da noite, nós vamos ver a chegada do Dinei ao misterioso exílio. Será que ele vai se aproveitar dessa condição para se vingar do Thomas? E também tem tudo sobre a volta do Claudinho à vila. Ele que venceu o desafio de sobrevivência, se livrou da eliminação e ainda garantiu o posto de comandante do próximo ciclo. São as emoções da Ilha Record, um reality original da Record TV. Então não perca! Então não perca!